Quem se atreve? Quem se atreve a me dizer? O que é feito samba? Quem se atreve a me dizer? Quem se atreve a me dizer? O que é feito samba? Quem se atreve a me dizer? Não, eu não samba mais em vão O meu samba tem cordão O meu bloco tem CD E ainda assim Samba vem a dois por mim Bamba e sol, mas samba sim Samba por gostar de alguém Gostar de me lavar a alma Me leva embora Deixa eu ver samba no peito de quem Deixa a pena me meter O que é feito samba? Você me atreve a me dizer Você me atreve o samba? Deixa a pena me dizer O que é feito samba? Você me atreve a me dizer Não me entenda aqui por mal Mas pro samba foi vital Falarem Mila Salma Me leva agora Já que um bom samba não tem lugar nenhum E tudo beija-vou, beija-vou, beija-vou Você manda mal na hora, vinda de amor E o Senhor não pode chantar a minha E a que passa a corra, celebra o limpo Maracatu, atômico Maracatu, atômico Música Música